Há mais ou menos duas semanas eu fiz esse vídeo aí, comparando a bravata do mar e o banguela, explicando por que eles são tão parecidos. Bom, quem assistiu lembra, porém hoje eu tive uma ideia bem legal, fazer um duelo entre o besta implacável e a bravata vermelha, duas criaturas do oceano que possuem quase o mesmo tamanho e são considerados alfas pela maioria, embora cada um em seu universo, até porque a bravata é a espécie mais poderosa de A Fera do Mar, enquanto o besta implacável era nada mais do que o grandioso rei. Quem você acha que ganharia o duelo se os dois batalhassem? Coloca aí nos comentários, porque hoje eu vou comparar as habilidades de cada um, pra ver quem de fato é o mais poderoso. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou falar da bravata vermelha, o que ela tem a oferecer em relação a poderes e habilidades. Como todos sabem, no universo de A Fera do Mar não existe poder de fogo ou algo assim. As feras precisam lutar utilizando a própria força corporal, que por sinal é algo muito vantajoso pra eles, onde a criatura mais bem preparada se torna melhor. Certamente, cada fera tem um nível de poder, porém nesse caso temos que avaliar somente a resistência, o tamanho, a inteligência e a força, pelo motivo desse universo não contar com habilidades fora do normal. Apesar de não ser tão rápida, a bravata vermelha é muito inteligente e pode ser considerada a maior espécie do oceano. Pelo menos até agora, que não apareceu nenhum maior que ela. No mais, eu acho que a bravata é cheia de vantagens e tem uma grande chance de ganhar do besta implacável. Quem assistiu percebeu que ela é muito resistente e aguenta receber diversos ataques de maneira tranquila. Mesmo sendo alvejada durante vários anos, ela continuou sobrevivendo e só foi derrotada, por assim dizer, quando foi atingida com aquele veneno. Até porque, se não fosse o veneno, ela continuaria na batalha e poderia facilmente devastar todos ali, revelando que tem uma grande força corporal e sabe utilizar o tamanho para se defender. Ou seja, todo o seu corpo tem uma armadura natural que protege ela a todo momento. Lembrando que a bravata não é selvagem e só ataca para se defender. Inclusive, ela possui um grande chifre no nariz que pode ser útil em várias ocasiões. Bom, a bravata era a criatura mais procurada de todo o mar, além de ser praticamente a rainha do oceano, pois todas as feras de algum modo respeitam ela, provando que tem um conjunto altamente preparado e com certeza tem uma boa chance de ganhar esse duelo. Agora, pessoal, vamos falar do grandioso besta implacável. Ele, como todos sabem, foi por muito tempo o rei de todas as espécies e vivia no Santuário da Valca. Devido ao seu tamanho colossal, ele era muito respeitado e, além da personalidade, o besta implacável protegia as espécies menores, por isso ficou famoso nesse universo e provou ser muito poderoso, possuindo um conjunto de habilidades voltado à força corporal e ao disparo de gelo. Dizem que seu respiro glacial é altamente denso e praticamente indestrutível. Esse poder é o seu principal e diferencia ele da maioria, pois nem o outro consegue disparar gelo, exatamente como ele faz. Quem acompanhou a franquia sabe que o besta implacável é uma espécie marinha e não consegue voar, por isso é um ótimo adversário nesse duelo, pois a bravata vermelha também não. Mesmo com essa capacidade especial, ele se baseia em muito na força corporal, podendo utilizar facilmente a sua estrutura para batalhar. Afinal, ele possui um par de chifres que é muito importante para a defesa, conseguindo desferir golpes e se movimentar com facilidade. O besta implacável é um ótimo nadador, além de ter uma pele resistente, atuando como uma armadura natural. Inclusive, ele é capaz de andar pela terra e não precisa ficar totalmente dentro do mar. Portanto, é derivado de locais gelados e, por isso, precisa de um lugar frio para sobreviver. Embora o santuário aparentava ter um clima tropical, apesar de ser coberto de gelo. No mais, esse alfa é muito inteligente e sabe reconhecer quando está em perigo ou não, provando que é cheio de vantagens e tem uma grande chance de sair vitorioso nesse duelo. Bom, agora vamos ao que interessa. Qual deles poderia ser o vencedor se caso os dois supostamente batalhassem? Na minha opinião, esse duelo está bem acirrado, até porque os dois podem facilmente ganhar. Mas, como precisamos de um resultado, vamos começar com o ambiente. A batalha ia ocorrer no mar. Assim, nem o ia começar com vantagem. Aliás, a bravata vermelha poderia utilizar seu grande chifre para atacar. Enquanto o besta implacável de longe mesmo poderia utilizar seu disparo congelante. Portanto, antes que alguém me pergunte, a bravata vermelha é muito forte e, com certeza, ia quebrar o gelo facilmente. E, então, os dois teriam que lutar com base na força corporal. Afinal, eles são quase do mesmo tamanho, então a resistência é um fator importante agora. Por isso, vale ressaltar que o duelo não ia durar muito tempo, mas isso não é algo ruim. Pois o besta implacável combinaria suas habilidades para efetuar diversos ataques em sequência. Porém, temos que lembrar de uma coisa. A bravata é mais flexível que ele, podendo se esquivar com rapidez. No entanto, a estrutura do besta implacável é mais robusta, com a presença de quatro pernas e espinhos. Onde a bravata vermelha já perde um pouco, pois o formato dela é totalmente voltado ao mar. E, então, ela tem nadadeiras e isso acaba sendo uma fraqueza. Eu acredito que um golpe certeiro no besta implacável poderia acabar com ele. Do mesmo jeito que um golpe certeiro na bravata ia acabar com ela. Desse modo, chegamos a uma conclusão. O primeiro que efetuar um ataque preciso ou aguentar por mais tempo vai ganhar, pois o tamanho deles é algo relativo e demanda muito esforço na batalha. Por isso, o correto seria cansar o oponente até ele ficar vulnerável. Lembrando que o besta implacável ainda é um pouco maior e possui poder de gelo. Enquanto a bravata é mais veloz e consegue se movimentar melhor. Com base em tudo isso que eu falei, eu acredito que o ganhador seria o besta implacável. Até porque o conjunto dele é mais completo e com muito esforço ele com certeza ganharia. Agora, coloca aí nos comentários qual dos dois você acha que seria o vencedor. Lembrando que o intuito desse vídeo é somente imaginar como seria uma batalha, porque eles são de universos diferentes e seria muito legal ver os dois juntos em um duelo. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal